As fotos mostram uma casa destruída pelo fogo. Cozinha, quarto e até o quintal foram atingidos pelas chamas. A dona do lugar tem medo de revelar a identidade, mas contou que o responsável pelo incêndio foi Lázaro Barbosa, o assassino procurado há quase 10 dias pelas polícias de Goiás e do Distrito Federal. A propriedade invadida fica em Edilândia, um povoado que faz parte da região de Cocalzinho de Goiás. Por mensagens de áudio, a dona da fazenda conta que, por sorte, ela e a família tinham viajado para Goiânia quando Lázaro invadiu a propriedade na noite do último sábado. Ele recebeu uma mensagem desesperadora do meu caseiro. A fazenda pegou fogo, colocaram fogo na sua fazenda. E foi assim, foi horrível. Nós viemos embora, passamos sem dormir, e no início eu não acreditei que era verdade, eu pensei que ele não ia brincar com uma coisa tão séria. Segundo a dona da fazenda, depois de colocar fogo na casa, Lázaro foi até um quartinho ao lado, onde vive o caseiro do lugar. Ela conta que lá o assassino segurou a vítima e pediu o tempo todo por comida. Os dois teriam chegado a entrar em luta corporal. E em determinado momento, num descuido ali de Lázaro, o caseiro conseguiu correr. A mulher afirma que o assassino efetuou vários disparos em direção à vítima. Mas, por sorte, o caseiro não foi atingido. O Lázaro pegou ele, o Lázaro rasgou a camisa dele, eles lutaram lá. O caseiro ficou com escoriação superficial no corpo. E ele mandou, uma hora, Deus mandou um vento que fez aquele barulho naquelas portas de festa. E, nessa hora, que Deus mandou esse vento que fez o barulho, Lázaro falou assim, tem mais alguém aí com você? Tu quer morrer? Tu quer morrer? As palavras primeiras dele é, tu quer morrer? Tu quer morrer? Tem comida? Tem comida? A família abandonou a casa, deixando tudo pra trás. O medo é constante. Eu tô tomando remédio, né, pra acalmar, pra acalmar os nervos, porque o estado de choque é muito grande, tem crise de choro o tempo todo. É bem difícil essa situação, de saber que ainda ele tá solto. Tá difícil porque os animais estão passando fome, sede, e os moradores abandonaram as fazendas. Sabe, é o terror, né, pessoal? É o terror. E a gente, depois disso, foi na fazenda com a escolta policial alimentar os bichos e tá voltando. Mas, enquanto ele estiver aterrorizando e não for pego, pra nós é muito difícil.